Mais um dia de conversas com o podcast do João. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do João. E hoje temos connosco aqui o Pedro Santos. Pedro, muito obrigado aqui por teres aceito e nos receberes aqui no teu estúdio. Obrigado. O autor do canal Ser Riquinho, que ensina pessoas sobre as suas finanças pessoais, também ajuda a investir e tem aqui muito para falar hoje e temos aqui muito tempo para falar. Novamente, obrigado por me teres aqui. Obrigado. Obrigado, João, pelo convite. E espero que tenhas aqui gostado do estúdio. Eu gostei logo ali da cena do dinheiro. Isso foi quase o que me chamou aqui ao teu estúdio. Chamou-me logo a atenção. Então, olha, eu ia-te perguntar, ia-te perguntar não, ia-te pedir, tu abordas muito a questão da literacia financeira, não é? E eu ia-te pedir para comentares aqui uma frase do Bloco de Esquerda. Então, a frase é a seguinte. Altos níveis de literacia financeira tendem a corresponder a decisões financeiras irresponsáveis. É estranho, não é? A frase é estranha. Nós também estávamos aqui a discutir um bocadinho isso que realmente não faz sentido. Como é que tu, tendo mais conhecimento... Ou seja, imagina, um cientista, quando está a estudar ciência, não é? Sei lá, física, por exemplo. Está a estudar física, então, quanto mais ele aprende, mais erros vai fazer. Mais experiências vão dar erradas, mais tudo o que ele vai fazer vai ser mais errado. É a mesma coisa que nesta área do dinheiro. Ou seja, nós aprendemos mais sobre dinheiro, temos uma literacia financeira mais avançada e com isso fazemos piores decisões financeiras. Acho que uma coisa não bate certa com a outra. Ou seja, se nós sabemos melhor gerir o nosso orçamento, sabemos melhor o que é que é um crédito, o que é que é uma dívida, o que é que é um ativo, um passivo, o que é que é pormos o nosso dinheiro a trabalhar para nós, como é que com isso nós vamos fazer decisões financeiras mais erradas, não é? Pelo menos vejo um bocadinho por mim, pelos meus seguidores, pelos meus alunos, que quanto mais aprenderam, melhor controlaram as suas finanças, não é? Menos erros passaram a cometer, portanto, uma frase um bocadinho estranha. Mas depois também ligam a uma coisa, que é a questão dos erros, não é? Ou seja, claro que vai haver menos erros quando a pessoa não faz nada. É. Ou seja, e quase que dão a conotação como se errar fosse uma coisa negativa. E muita é a ideia que passam por aí. Quando errar é simplesmente um processo de aprendizagem. Sim, sim. Só erra quem está a fazer. Claro que se tu evitares fazer alguma coisa, nunca vais errar, claro. Exatamente. É perfeito, mas tu também nunca vais chegar ao lado nenhum. Exatamente. O erro é uma parte da construção que tu vais para aprender a fazer seja o que for, e na literacia financeira também. É, porque nós, todos nós, aprendemos a gerir o nosso dinheiro de forma autónoma, não é? De forma independente. Porque não fomos ensinados a gerir dinheiro. Nem na escola, no sistema de ensino, nem a maior parte das famílias também nunca falaram muito sobre dinheiro com os seus filhos, com os sobrinhos, com os netos e tudo mais. Portanto, as pessoas, por si só, é que tiveram de aprender a fazer essa aprendizagem sobre como haveriam de gerir o seu dinheiro. Portanto, não foi algo que foi ensinado. Ou seja, e com a aprendizagem, tu, claro, cometes erros, não é? Ou seja, eu quando comecei também a ganhar dinheiro, quando comecei a trabalhar e a ganhar dinheiro, obviamente que os primeiros anos foi de, é o que se chama de chapaganha-chapagasta. Portanto, era entrar, sair, entrar, sair. Aquilo era um fluxo ali muito, de não sobrar praticamente nada. E errei, mas cheguei a um ponto que foi quando queria morar com a minha mulher que disse alguma coisa de errado se passa aqui. Nós estamos com quatro dívidas, nós estamos sem poupanças nenhumas, portanto, estamos sem aquilo que se fala de literacia financeira. Já cometemos muitos erros, está na altura agora de nos sentarmos um bocadinho e de perceber o que é que está aqui de errado. E foi aí, depois de cometer muitos erros, que aprendemos a fazer melhores contas, a estudar mais sobre finanças, a estudar sobre investimentos. E foi isso, foi depois de errar que aprendemos. Mas foi os erros, foi uma espécie de universidade que tive sobre dinheiro. Já que não aprendi na escola, aprendi com os erros que fui tendo quando comecei a trabalhar. Exato. Eu depois até te vou perguntar como é que tu, ou seja, como é que saíste dessa roda dos ratos, por assim dizer, não é? Mas antes disso, queria só dar aqui um último ponto, que é, como é que é possível, por exemplo, o Bloco de Esquerda dizer uma coisa destas, não é? Por exemplo, que basicamente o que está a dizer é que as pessoas não têm capacidade para gerir, então vão ser eles a gerir, eles é que vão tomar as decisões, mas ao mesmo tempo dizem que toda a gente tem o direito de votar. É. Como é que toda a gente tem o direito de votar, se nem toda a gente tem capacidade de perceber questão financeira? Como é que as pessoas, então, podem votar nas pessoas que vão gerir o seu país, se supostamente não sabem? Então já não tem toda a gente a direito de votar, não podes dizer a mesma coisa, a mesma frase, não é? Exato. É, então, entre aspas, a chamar um bocadinho burros às pessoas, não é? Ou seja, quanto mais aprendes, mais erros, mais acometes, só eles é que sabem, sim. Portanto, tu quando vais votar, se não tens esse conhecimento, vais votar numa coisa errada, ou seja, se as pessoas não escolhem o Bloco de Esquerda no caso, então estou a tomar a decisão errada, não é? Exato. Porque não tem conhecimento para isso. Nucracia no seu poder. Mas, sim, não bate certo. E isso, houve um post que eles fizeram, não é? Foi, foi, sim, esta frase eu tirei exatamente do post deles, ou seja, está mesmo no Instagram deles. E eu queria, porque é um bocado estranho. É aquele post... É a minha opinião, para saber errado. É, não, estás certo, também é a minha opinião, mas aquele post foi uma coisa absurda, não é? E a malta também a criticar e eles também, de repente, a desativar os comentários, que já estavam fartos de críticas, então bora lá aqui sermos democráticos e desativar aqui os comentários, assim, já não tenho... Vamos ser democráticos e bloquear e parar que as pessoas falem. É. Faz sentido. Então, voltando aqui ao que estavas a dizer, tu estavas nessa situação, ou seja, estavas a trabalhar, ganhavas dinheiro, acabas por gastar sempre, acabas sempre por fazer mais dívidas, provavelmente automóvel, casa, pronto, essas coisinhas todas. E como é que chegou um ponto em que tu falaste então com a tua esposa, analisaram as coisas e perceberam que alguma coisa estava errada? E como é que saíram disso? Como é que foi o caminho para ter um bocadinho mais de guardada? Então, o caminho foi... Portanto, nós... Eu comecei a trabalhar aos 20, 20 anos, conheci a minha mulher com 20, 24, 24 anos, exato. E quando a conheci eu já tinha feito muitos créditos, ou seja, nunca, nem em casa, nem na escola, nem amigos, nem ninguém de família me tinha assinado a girar o dinheiro, portanto fui começar a trabalhar sem conhecimentos sobre como gerir o dinheiro que ia ganhar, não é? E a partir desse momento que comecei a ganhar dinheiro, logo, eu acho que foi logo no primeiro hora... Aliás, quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro ordenado, entre aspas, foi 400 euros na altura, que dava para pagar o passo para ir de Setúbal até aqui a Lisboa. Depois, o segundo ordenado que recebi, passado dois meses, fui aumentado, passei dos 400 para os 800 euros, e aí, com esses 800 euros que eu recebi, fui logo comprar um iPhone, que era aquela cena de, aí, apá, te queria boi comprar um iPhone, mas nunca tive posses, então, tenho aqui 800 euros a cair na conta, olha, vai já, sai tudo logo para comprar um iPhone. Vou trocar um mês de trabalho por um iPhone. Exatamente, exatamente, foi o que aconteceu. Pronto, foi logo aí uma série de... Acredito? Não, foi pronto, foi 800 euros, na altura o telefone custava isso e foi, a conta ficou limpinha, logo aí. E, pá, e depois foi, queria comprar um carro, ou seja, queria ter também essa minha independência, não é, ter um carro, aí fiz um crédito automóvel, um carro novo, na altura, portanto, não tinha bem noção de que comprar um carro novo ou um de serviço ia dar um bocadinho ao mesmo, mas quis um novo, porque aquele cheirinho é novo, não é, é diferente, e foi logo um crédito de 15 mil euros, tinha pouquíssimo de entrada que consegui dar, portanto, foi logo um crédito de 15 mil euros para quem ganhava 800 euros por mês, portanto, foi logo dois tiros num pé. E depois conheci a minha esposa, ela também tinha, ela gostava muito de viajar, ainda gosto, não é? Gostava muito de viajar e fazia muitas viagens e com isso também não conseguia poupar muito dinheiro. Portanto, juntaram-se duas pessoas com zero poupanças. Uma gestão financeira top. Exato, exato, muito boa. Então, juntámos, não tínhamos poupanças nenhumas, só que queríamos os dois morar juntos. Só que como é que íamos fazer isso? Não tínhamos dinheiro para pagar uma renda, dar de entrada para uma casa, não é? Então, nos primeiros tempos, ela tinha uma casa muito pequena arrendada, aquilo era aqui na zona de Odivelas, era um sótão de uma casa, basicamente, que ela morava lá, só dava para ela e para o gato, pouco mais. Mas no início eu ainda quis ir viver para lá, queríamos estar juntos, não é? Portanto, fomos viver os dois naquela casa, mas com o tempo vimos que não estava a dar, que ali era mesmo um espaço muito curto e quisemos mesmo avançar para ter uma casa nossa, uma casa maior, não é? Então, conseguimos ir cortando em algumas coisas, cortando em algumas viagens e conseguimos ir poupando algum dinheirinho e conseguimos encontrar uma casa, um T1, era pequenino, mas era maior do que aquela casa e dava para nós estarmos os dois. E aí comprámos a nossa casa, demos, sei lá, acho que foi 5 mil euros de entrada, a casa custava 85, portanto, foi 80 mil euros de crédito. Então, o primeiro passo que vocês fizeram para sair daquilo foi logo começar a ver todos os custos que vocês tinham, não é? E viram onde é que poderiam começar a reduzir, não é? Sim, para comprar a casa foi, foi um bocadinho uns cortes meio drásticos. Um corte de despesas que vocês tinham, sacrificar um bocadinho o presente em prol do futuro. E depois juntaste para comprar uma casa para a habitação própria. Sim, mas demos 5 mil euros de entrada, ou seja, mesmo assim, fizemos a dívida do crédito de habitação, de 80 mil, mais o crédito automóvel que eu tinha, mais um crédito pessoal que fizemos depois de comprar a casa para mobilar, ou seja, não tínhamos nada depois de dinheiro, não é? De poupanças, demos tudo na entrada. Tivemos que fazer um crédito pessoal de 10 mil euros para comprar a mobília. Não achas comprar a casa para a habitação? Nem, não vamos entrar por aí. Tipo, financeiramente falando, não é tipo um bocado estranho? Imagina, tu demoras um pouco de tempo para poupar daquele dinheiro para a entrada e essas coisas e depois espetas-te numa casa que nunca te vai dar retorno a não sei o que vendas. Mas a venda já é um investimento, ou seja, é coisa diferente. E a venda é, muitas vezes as pessoas contam com a venda como uma valorização futura, que não é garantida. Não é garantida, sim. Ou seja, qual é que é o teu... Eu tenho um ponto de vista, eu acho que tu sabes o meu ponto de vista, acho que comprar a casa para a habitação é um bocado um erro. Financeiramente falando, depois tens outros fatores, não é? Ou seja, emocionais, essas coisinhas, está tudo certo. Agora, se olharmos só para a parte financeira, tu compras uma casa, vais lá viver, metes, espetas aquele dinheiro que está lá, que não consegues basicamente utilizar e que nunca te vai dar nenhum retorno, se não vender, não é? Mas qual é que é a tua visão, por exemplo? Podes ter uma visão diferente da minha, não é? É, eu de emboliário não percebo muito. Percebo de redes, que é um investimento emboliário na bolsa, mas de emboliário físico nunca estudei muito, também nunca me interessei muito. Mas, na altura era uma decisão muito emocional. Queríamos ter uma coisa nossa, algo palpável, algo físico. Portanto, não foi tão matemático, mas sim algo mais emocional. É aquela decisão de amortizar o crédito de habitação ou investir o que é que é mais rentável, não é? Também há, se olharmos só para a vertente matemática, vale sempre mais a pena investir o dinheiro, não é? Sim. Desde que consigas ir buscar um retorno maior do que aquilo que irias poupar. Exato. Ou seja, se eu vou pagar 3% de juros, mas consigo evitar isso, continuar a pagar 6%, mas conseguir ir buscar algo que dá 10, 15, ou seja, matematicamente falando, não é? A mesma coisa, por exemplo, em vez de comprar uma casa para habitação, como fizeram, imagina que conheces em Ritz, sabe o que é? Eu não sei, até pode não dar, mas está a dizer, ou seja, ver a parte matemática acho que é importante para tomar essas decisões. Pois cada um tem a sua capacidade de ir buscar retornos, de utilizar esse dinheiro, porque se é para ele ficar no banco a desvalorizar, não vale a pena. É mais bom comprar uma casa para tu viveres, não é? Claro, claro. Ou seja, é sempre o que é que tu consegues fazer com aquele capital, eu acho. É, mas a nós, e no caso de amortizar o que é a tua habitação ou não, há muito essa componente emocional, que é uma casa, é algo que tu, que é o teu castelo, entre aspas, em que tu vives, em que constróis a tua família, em que tens os teus filhos, pá, há muito essa questão emocional e para mim, na altura na primeira casa foi, entretanto comprámos esta, que eu já tinha mais conhecimentos, eu já tinha um ser riquinho, portanto, já tinha boa literatura financeira e mesmo assim decidi comprar casa muito por uma questão emocional. E não está nada errado, ou seja, uma coisa é a parte financeira, outra coisa é a parte emocional e está tudo certo. Como o mercado imobiliário também, tu percebes isso melhor que eu, também tem estado favorável e a nossa perspectiva também não é ficar aqui a vida toda, esperemos nós que quando quisermos vender, mas há muito essa especulação, daqui a 4, 5 anos, quando quisermos vender, que consigamos fazer alguma mais-valia com a venda, não é? Mas não é garantido, obviamente. Sim, e depois é assim, valorizar tu e valorizam as outras. Por isso, percebes? Saímos daqui e temos de comprar outra mais cara. Exato, por isso vai dar igual. Está a dizer, se for para a habitação, porque é que eu acho que não faz muito sentido? Porque mesmo tu, esta aqui valoriza 50 mil euros, mas qualquer outra que tu vais comprar se calhar também valorizou, e se calhar até podes ir para uma zona que se calhar valorizou mais que a tua. Exato, exato. Mas pronto, uma coisa é a parte financeira, outra coisa é a parte emocional, são financeiras diferentes, mas é um bocado, tipo, fazer com que as pessoas pensem um bocadinho nisto e analisem com mais calma, porque eu acho que há muito esta ideia, em Portugal principalmente, de que uma casa tem que ser e está tudo certo, concordo, mas não contar sempre com o ovo no cu da galinha, que vai sempre valorizar e contar sempre, pá, é garantido. Pá, eu acho que é assim, tem estado, mas não é sempre. Sim, normalmente. Ou seja, também podemos entrar no mercado, por exemplo, se for a uma altura agora, não sei se vai valorizar como o valorizou os anos passados. Eu acho que é preciso ter esse cuidado, e tu também falas nisso, ou seja, acho que sim. Porque houve um boom no emboliário a partir de 2015, não é? Por conta disso. Porque antes disso... Porque também vínhamos de uma crise gigante. Exatamente, sim. Porque antes disso, se nós olharmos para a história a nível de retornos no emboliário, não é assim nada do outro mundo. Agora, nestes últimos anos, sim, houve aqui um boom gigante. E também agora com a questão de imigração e tudo mais, também o mercado também está muito aquecido, sobretudo aqui nestas áreas mais urbanas, não é? Se bem que, pá, eu já estive a ver ali uns preços de casas para a Costa Vicentina, também é uma coisa absurda, e é muito fora dos centros urbanos. Mas pronto, aí é mais para férias e tal. Mas... Muito bem, voltando aqui, se calhar eu é que sou de imobiliário e começo a levar sempre as coisas para o imobiliário. Exato. Mas voltando aqui à tua história, ou seja, reduziste então, quando percebeste que estavas naquela situação, juntaste com a tua esposa, analisaram as vossas contas e percebeste que tinhas aqui que para fazer uma poupança, começar a cortar drasticamente nos vossos custos, não é? E depois disso compraram uma casa para habitação e depois? Depois de comprar a casa para habitação, fizemos o tal crédito pessoal para imobilar. Portanto, outro erro. Já tínhamos três dívidas, mais um cartão crédito que também íamos usando de vez em quando. Quatro dívidas no total. Depois disso, foi a partir do momento que nós entrámos naquela casa, foi a partir daí que sentámos um bocadinho, olhámos para as contas e vimos que algo estava de errado e tínhamos que mudar. E a primeira coisa foi começar a estudar, tanto adquirir conhecimento para perceber como é que se geria finanças, como é que se faz um orçamento, o que é que se pode cortar, que dívidas é que se pode renegociar e como renegociar e depois só um passo seguinte começar a investir o dinheiro. Mas pronto, a primeira parte foi começar a gerir melhor o orçamento. Então, é nesse momento que começámos, portanto, a fazer um Excelzinho com o que entrava de rendimentos mais as despesas todas que tínhamos nos primeiros meses, fizemos ali dois, três meses desse controlo e percebemos, não é, as categorias de gastos que nós tínhamos que era uma coisa absurda, tipo Uber Eats e restaurantes, idas a restaurantes e tudo, era uma coisa mais mal. Portanto, olhar para as contas, não é? Acho que as pessoas têm um bocado de medo de olhar para onde é que estão a gastar. É uma coisa tão simples, mas que dá-te uma perspectiva, tipo, será que isto vale a pena eu não estar a poupar de mim por causa disso, não é? É, pois as pessoas têm muita tendência de, imagina, no Uber Eats, portanto, hoje estamos a dia 2, não é? Dia 2. A pessoa está no início do mês, então pensa, ah, é só hoje que mandamos ir comida para casa, também não tem mal nenhum, ainda agora recebemos, portanto, não há problema. Chega dia 5, não lhe apetece comer, não lhe apetece cozinhar em casa, é pá, olha, também era boa ideia, agora mandamos ir para casa. Ah, é só a segunda vez, não há problema. Depois é mais a terceira, é mais um domingo também cansativo, não lhe apetece ir cozinhar, é mais outra, mais outra, e já está com 10, 15 refeições para casa, sem se aperceber, mas pensa que é só mais uma e não há problema. Portanto, as pessoas às vezes, desde a ideia que têm, dos gastos que têm, até aquilo que realmente acontece, vai às vezes ainda uma diferença muito grande. E nós vimos sobretudo aí, nos Ubers da vida, nos restaurantes, também não tínhamos sessão que podíamos transferir créditos para outros bancos e também ir poupar um bocado a nível de desprédito e tudo mais, dos juros. Pá, esse foi o primeiro passo que fez logo muita diferença. E a partir daí começámos logo a cortar nas coisas, a cortar em gastos não essenciais, a abdicar de um bocadinho, como nós falámos, a abdicar um bocadinho do nosso conforto presente em prol do futuro, portanto, a não ir tantas vezes comer fora, a não mandar tantas vezes comida para casa, a fazer marmitas para levar para o trabalho, tudo isso, e a partir daí conseguimos logo começar a poupar dinheiro. O segundo passo foi começar a liquidar as dívidas, portanto, a fazer um plano para ir amortizando as dívidas que tinha, sem ser o crédito de habitação, pelo menos numa fase inicial, portanto, começámos pelo cartão de crédito, depois crédito pessoal, depois crédito de automóvel, não é? Foi numa ordem descendente das que têm um juros mais alto. Mas foi da habitação, primeiro? Não, a habitação deixámos para o segundo plano, porque... Foi o juro mais baixo. Exatamente. Ou seja, o mais barato que vais conseguir é... É, sim, não tem tanto impacto a nível de juros, sim. Portanto, começámos pela que tinha o juros mais alto, que era de cartão de crédito. Ok. Depois passámos para o crédito pessoal, que tinha o segundo juros mais alto, depois para o crédito automóvel. Portanto... Esses têm os juros pesados. É, esses... Eu agora estive a ver, neste trimestre, acho que o máximo de cartão de crédito estava a volta dos 16%, uma coisa absurda. Uma brutalidade. É enorme. Portanto... E compensa mais, muitas vezes, amortizar essas, do que, por exemplo, investir. Exatamente. Imagina que tu consegues investir e ter um retorno de 10%, mas se tens no juros de 16, não é bala a bater no juros de 16. Exatamente. Ou seja, vai ter o maior retorno. É, é isso que eu aconselho sempre às pessoas, a nível de finanças, sempre ir amortizando as dívidas que têm. Obviamente que depois há perfil de investidor, que depois também vai mudando, mas genericamente falando, nós olhando para o retorno histórico do SP500, nos últimos 100 anos, já há volta de 10% ao ano, descontando a inflação. Portanto, 10% ao ano, rentabilidade histórica, mas dá para ter uma noção. E 10% ao ano, pá, não compensa investir se tens um cartão de crédito que está a comer 16% ao ano, mais vale, mais vale pagar a dívida. É, e foi isso que foi isso. Ou negociá-la? Sim, ou negociá-la. Mas mesmo assim, estas dívidas é difícil de ter um spread que compensa investir em vez de continuar a pagar. Concordo, sim, sim, sim. Portanto, foi por aí que começámos. Dívidas, fazendo plano, durante um, dois anos foi sempre a poupar para ir liquidando as dívidas e até chegou a um ponto que conseguimos liquidar essas três que tínhamos. Só o crédito de habitação é que continuámos porque, como tu disseste, tem uma taxa mais baixa, não te estava a fazer assim muita moça em comparação com as outras, portanto, essa continuámos. E já compensa ficar com o júri e investir o dinheiro em algo que dê um retorno maior. Exatamente. Foi aí que nós... Pagas, tipo, 2%, 3%, não sei não, assim, qualquer aqui em Portugal, é uma loucura. É. E depois consegues meter a ganhar 10? Sim, compensa. Compensa o investimento. Nessa fase, depois de liquidar as dívidas, começámos a aprender sobre investimentos, aí tivemos essa noção, assim, que primeiro numa fase, começar a estudar sobre isto, sobre a Bolsa de Valores, sobre as ações, os reitos, os certificados, obrigações, tudo isso, e demos o primeiro passo, os primeiros investimentos, mas já estávamos a conseguir poupar efetivamente bom dinheiro por mês. Como já não tínhamos a despesa das prestações... Um fogo, não é? Nunca tínhamos sentido isso na vida, haver mesmo dinheiro a sobrar, bom dinheiro a sobrar no final do mês. Em vez de sobrar o mês, sobrar o dinheiro. Exatamente. Uma coisa impressionante. A partir daí foi que começámos a investir, de forma consistente, já mais ou menos há 5 anos, que investimos de forma consistente, todos os meses, um planozinho bem estruturado. Vamos também amortizando, de vez em quando, o crédito de habitação, também temos essa componente, lá está emocional, de querer ir abatendo essa dívida, apesar de matematicamente não compensar, mas emocionalmente, vemos aquela carga a cair das costas, pronto, e é isso que temos feito. Diz-me uma coisa, falamos muito aqui em liberdade financeira, qual é que é para ti a definição da liberdade financeira? Liberdade financeira, para mim, é fazer o que te apetecer, basicamente. É tu não ter... Não tomar decisões com base no dinheiro, não é? É, porque a sociedade está muito feita para o dinheiro ser a base da sociedade, não é? Portanto, tu só dinheiro não consegues fazer praticamente nada. Consegues respirar e mesmo assim, vamos ver. Portanto, tu a partir do momento em que tens uma liberdade que já não tens de preocupar com o dinheiro, ou melhor, imagina, tu quando começas a investir e chegas a um ponto que tu podes ser livre financeiramente. Mas se começares a gastar 5 mil, 10 mil euros por mês, se calhar aí já não tens tanta liberdade, tanto fogo financeiro para isso. Portanto, liberdade é tu, vivendo uma vida normal, sem gastos assim muito supérfluos, nem dado uma vida tranquila, tu não teres que mais te trabalhar por obrigação, fazes aquilo que quiseres da vida, dedicaste-te aos teus projetos, aos teus hobbies e tudo mais, que às vezes as pessoas também não se dedicam porque não têm tempo, não é? Porque passam 8 horas a trabalhar, mais não sei quanto no ginásio, mais não sei quanto a cuidar dos filhos, mais, pronto, acabas por não ter tempo. E uma liberdade em que tu já não tenhas de se preocupar com essas 8, 9 horas de trabalho que tu perdes todos os dias, não é? É pá, dá-te uma liberdade gigante. Um folgo gigante para a tua vida. E muda muito com as pessoas, eu acho que é, por exemplo, tu podes ser livre financeiramente com 10 mil euros para uma pessoa é isso, para outra pessoa pode ser 500 euros. Porque depende exatamente do que é que a pessoa considera que é necessário para a sua vida. E o que nós dizemos, eu digo às vezes, liberdade financeira para mim é viveres como se tudo fosse de graça. Deves tomar decisões sem estares preso ao dinheiro. Quanto é que custa se fazeres uma viagem, se és econômica ou executiva, se fosse de graça, como é que fazia? E as pessoas dizem tudo, ah, vai tudo executivo. Há pessoas que se calhar é um económico, está tudo bem, ou seja, é o que tu achares. Mas deves, eu acho que, é desligar as tuas decisões da parte monetária. De quanto é que uma certa coisa custa. Então acho que isso é que é o bonito. É, mas lá está, depende do património que tu acumulaste para conseguir isso, não é? Sim, mas a pessoa não, imagina. Como é que eu tenho a dizer? Imagina um filho de um milionário. Ah, sim. Percebes? Não ganha nada, mas tem tudo. É livre financeiramente ou não é? É, sim. Precisa-se para ocupar com o dinheiro. E não tem nada, não tem rendimento. É. Por isso, percebes? É a ver um bocado com isso. Ele nunca jurou nada, mas também não precisa. Ou seja, tem todos os bens e serviços e toma as suas decisões sem ter a consciência do dinheiro e que não é dele. Pronto, seja o que for, mas não é. E mesmo, por exemplo, num futuro, por exemplo, de AI, essas coisas, imagina que é tudo comida, tudo é por AI e trata-se disso tudo e tu não precisas propriamente ir trabalhar. Todos poderão ser financeiramente livres sem receber um rendimento. Percebes? Porque todos têm acesso aos bens e serviços, conseguem fazer quase tudo, é tudo tipo gerenciado por inteligência artificial, tecnologia... É uma sociedade meio comunista, não é? Que tu não precisas de trabalhar, mas que tens um rendimento só para viveres e gastares em coisas que tu queres, mas tens acesso a tudo. E és livre financeiramente. E és livre financeiramente, sim. Porque não tomas decisões com base no dinheiro. No dinheiro. É, eu estive a estudar ainda no outro dia para gravar um vídeo sobre a WorldCoin. E o WorldCoin, a base do WorldCoin do projeto é precisamente o rendimento básico universal. Rendimento básico único. E vai, vai ser, eu acho que vai ser quase... É, porque aquilo é do CEO do status GPT, não é? Da OpenAI, do Sam Altman. E a ideia dele e dos cofundadores é que a inteligência artificial vai chegar a um ponto em que os bens e serviços vão ser todos produzidos por robôs. Acessíveis a toda a gente. E vão ser acessíveis a toda a gente. Portanto, já ninguém vai ter de trabalhar para produzir esses bens e serviços. E então a ideia deles é ser a WorldCoin, ser uma base de dados gigante de pessoas em que depois os Estados, o tipo de Estado português, consegue ir a essa base de dados. Tem lá as pessoas todas que existem no país. Portanto, têm acesso a essa base de dados gigante. Eles estão agora a fazer o scan à iris para ter acesso a esses registros. E o Estado português vai lá, consulta essa base de dados e diz, olha, existem, sei lá, 10 milhões de pessoas vivas em Portugal, não é? É importante ser vivos para não pagar, para não dar rendimento a pessoas que já morreram. Mas atualmente há muita dificuldade em eles terem esses registros de quem é que já morreu e não. Há um desfazamento ainda muito grande. Há mortes que ainda voltam, por isso sim. Exatamente. E com a WorldCoin o projeto deles é isso. Eu acho interessante. Acho que a forma como a coisa está montada, o processo, não é o melhor. Acho que é assim meio... Acho que há muito a ajustar, mas eu acho que caminhamos para lá. E depois, como é que isso será na prática, não faço a mínima ideia. Mas acho que caminhamos todos para lá e acho que vai ser inevitável. E eu não estou a falar daqui a 10 anos. Se calhar aqui a 100, 200, 300, seja o que for, mas acho que vai ser inevitável. É. Eu não acho que vai ser tanto, 100, 200. Eu acho que ainda vamos estar vivos. Pois eu não sei porque depois tens a parte da adaptação da sociedade em si. Ou seja, a aceitação da sociedade nessa realidade. Há sempre uma base de resistência. Se calhar hoje já temos a capacidade para fazer isso. Mas se calhar a sociedade não aceita. Ou hoje já tem um ano, dois anos. Mas não é só o ter a capacidade, a tecnologia ter a capacidade de fazer isso. Também é a sociedade aceitar essa tecnologia, aceitar essa realidade. Sim, mas imagina. Mexe com muita coisa, por exemplo. O que é que as pessoas vão fazer aí? É. Acho que o problema é mesmo esse. Mas imagina, uma pessoa, tu chegas a um ponto em que te dizem. Olha, já não tens que ir trabalhar. Tu não... Tu, a maior parte das pessoas, tu não achas que as pessoas iam aceitar? A maior parte das pessoas, claro. É. A maior parte das pessoas trabalha em coisas que não gostam. Exatamente, sim. Portanto, tu já não tens que ir para o metro cheio de gente, não tens que ir para filas de trânsito todos os dias, mas tens acesso às coisas gratuitamente. Eu acho que só quando chegar a um ponto em que já tudo é produzido e tudo... Vai ser tão pouco produtivo na sociedade nós? É, vai, 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 vai. Vai, sim. Pá, tens tempo depois para dedicar outras coisas a coisas mesmo que tu gostas, mas é para o bono, entre aspas, não é? Exato. Não sei. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Alô, espero que estejas a curtir do podcast e não te esqueças, se gostavas de aprender a investir em imobiliário na área da compra, remodelação e revenda, nós temos um programa desenhado para te ajudar passo a passo. A única coisa que tu tens que fazer é ir ao meu Instagram e mandar-me uma mensagem privada com a palavra DIL e eu mando-te mais informações. E é DIL, D-E-A-L. DIL e eu mando-te mais informações. E boa continuação do podcast. Olha, quem é que achas que é mais livre financeiramente? Alguém que investiu 200€ por mês no S&P 500 e passados 30 anos tem um milhão de euros poupados ou alguém que é experto a fazer vendas por chamada, por exemplo, mas que gasta 90% do seu rendimento. Quem é que é livre financeiramente? Quem é que é mais livre financeiramente, na tua opinião? Alguém que teve um trabalho, estás a ver, numa fábrica e foi super disciplinado durante 30 anos, 200€ por mês do que ganhava, tem no S&P 500, 30 anos depois tem um milhão de euros na conta. E tens outra pessoa que é um experto em chamadas, vendas por chamada, consegue faturar relativamente fácil, tem essa skill, mas gasta 90% do seu rendimento. E quanto é que ele poupou nesse tempo? Se gastou tanto, se calhar não conseguiu acumular? Imagina que é 100%, então, se calhar é mais fácil. Gastou tudo, já para ganhos já para gastar. Ok. Então é a primeira pessoa do S&P 500? Eu acho que não. Achas não? Não. Porque tu, para ser livre financeiramente, tens de ter rendimentos que te permitem não preocupar mais com o dinheiro. Mas, repara, a minha opinião, do S&P 500 tu desenvolves uma skill, que é saber esperar e disciplina, certo? Mas ele, imagina que depois para trabalhar e despedir, daí aí tirou-lhe o trabalho. E ele tem um milhão de euros. Achas que ele vai gastar esse milhão de euros? Eu acho que vai ter um medo, caralho. Porque a única maneira que ele sabe fazer dinheiro é esperar 30 anos. Não sabe mais nada. Agora, o outro gajo, chapa ganha, chapa gasta, a qualquer momento, como tem uma skill, sabe fazer dinheiro, a qualquer momento pode reduzir as despesas. Não sei se estás a perceber. Sim, sim. Mas essa pessoa que investiu... Ele também depois pode, quem investiu, pode desenvolver skills e tal, mas se não o fizer, eu gosto mais, acho que vou até mais livre, porque podes gastar, mas tu sabes que pegas no telefone e consegues fazer mais dinheiro, pegas no telefone e simplesmente podes gastar menos, percebes? Eu acho que o skill, o saber fazer dinheiro, na minha visão, é muito mais importante do que simplesmente saber, tipo, poupar, investir, poupar, investir, poupar, investir, dar o dinheiro a uma empresa que ela é que vai investir, na verdade, ou um grupo de empresas, percebes? É, sim, percebo. Mas só vai saber a tua opinião. Não, percebo. Eu acho que são conceitos um bocadinho diferentes. Essa pessoa tem um nível de skill que sabe ganhar dinheiro, a outra sabe poupar dinheiro e por isso conseguiu, em 30 anos, chegar a um milhão de euros ou até, antes disso, ela conseguia ser livre financeiramente. Se calhar com 500 mil já ela conseguia deixar o trabalho e estar a viver tranquila. Portanto, essa pessoa, de certa forma, tem alguma skill para investir todos os mesmos 200 euros, tinha de trabalhar, portanto, tinha ali a sua skill do trabalho, não é? Para conseguir juntar esse dinheiro. Isso é uma skill que só permite 800 euros por mês, imagina, de rendimento ao mil. É, é, sim. É um conceito... Dá para pensar, eu acho. Ou seja, às vezes estamos tão... Estou a dizer por experiência própria. Eu cheguei a um ponto na minha vida em que eu andava a fazer exatamente isso. Em que o meu foco era poupar e investir em as 100 pequenentes ou seja o que for. Depois vi, meu, tipo, isto... Eu nunca mais aguissei. Tipo, e vou ter medo de gastar isto? Porque não sei... Eu só sei esperar. Está a ver? Não, eu tenho que desenvolver uma skill, eu tenho que fazer dinheiro para ser livre. E a partir do momento em que tu consegues, imagina, passar de mil para 10 mil, ou 15 ou 20, e realmente consegues fazê-lo e tu vês que é por teu mérito, tu tens já a habilidade de fazer, e tu notas que se colocares o trabalho e vais lá chegar, eu acho que foi aí que eu senti que era livre. Ok. Percebes? Não com dinheiro poupado. Mas imagina, tu a fazer... Porque tinha o conhecimento para qualquer momento, por assim dizer, ou seja, colocando o trabalho, fazer dinheiro de uma forma mais livre. Certo. Mas imagina, tu a fazer 5 mil, 10 mil euros por mês, tu, mesmo assim, quanto mais tu fizeres por mês, se tu continuas com o teu estilo de vida, pouco tu vai-te adiantar, tu continuas a... tu teres essa skill de ganhar dinheiro, não é? Porque tu ganhas muito, mas também gastas tudo, ou seja, de que forma é que tu és livre financeiramente nesse... Mas gastas tudo, fazes a tua vida, fazes, exatamente, ou seja, vives a vida como se tudo fosse de graça. Ok, sim. Percebes? Sim. Mas isso é essa skill que essa pessoa tem... Imagina, tu queres para este mês, 10 mil euros por mês. Chegas, trabalhas 5 dias e fazes 10 mil euros. E vais viajar. Depois voltas outra vez. Porque queres, porque te apetece. E sabes que se quiseres voltar, ou seja, voltar, trabalhar outra vez, fazer outra vez, skill de gerar dinheiro mais facilmente. E que é uma decisão que tu gastas os 100%, estás a perceber? Que... Ou seja, eu tenho essa visão. Acho que as pessoas são muito mais livres sabendo fazer dinheiro do que sabendo... Ou seja, é um conjunto de coisas, não é? Mas acho que o principal, na minha opinião, é realmente saber fazer. Saber fazer. Eu também acho. Eu acho que é bom um mix entre os dois. Entre saber fazer e saber poupar dinheiro. O ideal é ter tudo, não é? Sim, sim. Mas acho que uma pessoa que tenha esse skill mais livre do que uma pessoa que só sabe poupar e investir. É, porque eu vejo também muita gente, muitos alunos meus e seguidores a perguntarem tipo de género. Olha, consigo poupar 50 euros por mês? Achas que já é um bom valor? Eu digo, pá, para começar, melhor que nada, não é? Melhor do que gastar tudo. Porque estás a desenvolver, tipo, um skill, não é? De disciplina, não sei o quê. Mas vamos ser realistas, não vai fazer diferença nenhuma. Sim, 50 euros entre 10 anos, não é? Porque não vais conseguir poupar, não vais conseguir acumular quase nada, obviamente. Por isso, tens de ter essa skill e essa abertura para tu conseguires também conseguir ganhar mais dinheiro para poupar mais dinheiro por mês, percebe? E já. Ou seja, tu começas com 50, ok? A longo prazo não se traduz em muito, mas depois já consegues 100, 200, 300, 400, 500, mas consegues ter um estilo de vida ainda baixo que te permite ir poupando esse dinheiro. E daqui a 20 anos, se calhar, reformaste-te e teres liberdade financeira. Eu acho que é um mix entre os dois. Entre tu teres uma boa gestão das tuas finanças para poupar dinheiro com o saber ganhar dinheiro. Mas eu percebo o teu ponto. Percebo o teu ponto. Por exemplo, essa questão dos 50 euros para mim é irrelevante e as pessoas, por exemplo, devem pegar nestes 50 euros, mas não meterem a 100, a minha opinião, posso estar completamente errado, não meterem a 100 e 500, mas se calhar pegar nisso e ir a um evento de finanças ou ir a um evento de saber vender, ou ir a um evento de marketing, ou para desenvolver a skill que é o principal, que na minha opinião deve ser o foco de ganhar dinheiro. Eu vejo muito aí, a malta quer poupar dinheiro para investir e não fazer um bacalhau da vida. E eu acho que tu tens que desenvolver skills primeiro. Tens que ganhar dinheiro a sério primeiro e investe esse dinheiro que ias meter, por exemplo, no S&P 500, em ti próprio. Desenvolve-te a ti próprio para tu tornares mais valioso para a sociedade. Quanto mais valor tu acrescentares à sociedade, mais dinheiro tu vais ganhar em consequência. E isso, para mim, terás liberdade. Ou seja, investir no conhecimento primeiro, tu tens que ganhar dinheiro para caraças e depois então podes fazer o que quiseres da vida. Sim, conhecimento para ganhar dinheiro e para, no caso, os investimentos. Tens de ter conhecimento para investir melhor. Ou seja, tu, ok, consegues investir, imagina-se, mil horas por mês, mas estás a fazer um monte de erros, não é? Ali a investir em dogecoins e cenas assim do género. Pode ser sorte, não é? Pode ser sorte, é verdade. Mas, pá, é uma aposta. É um casino, exatamente. Quando tu se ganhas esse conhecimento primeiro e depois começas a investir a seguir, já vais com os pés bem sentes na terra. Sabes o que é que eu já conheci muitos empresários que é engraçado que eles envolveram a skill de abrir o negócio, de fazer dinheiro com o negócio e tudo mais. E depois, mais à frente, ou seja, é um bocado ao contrário do que eu vejo as pessoas a tentarem fazer. E depois, mais à frente, depois de saberem fazer dinheiro, é que começam a investir em coisas, mas depois cometem muitos erros e vão aprendendo com os erros. Os erros eu não acho que seja uma coisa má, que é um processo de aprendizagem. Só que depois é assim, quando tu cometes erros, mas no mês seguinte vais ganhar 100 mil euros outra vez, é um bocado irrelevante. Ou seja, fazes um investimento mal, mas se calhar para uma pessoa que demora 5 anos para poupar 10 mil euros, põe ali e corre mal, tem um impacto. Para uma pessoa que se calhar põe 50 mil, mas ganha 100 mil por mês, não tem o mesmo impacto. Ou seja, é um bocado irrelevante para ele. Por isso é que eu diga, é muito... o ganhar é bem importante. Eu gosto muito de... as pessoas têm que se desenvolver e ser produtivas para a sociedade. Acho que a ideia de que tu podes simplesmente investir e que vais ser livre financeiramente no futuro, eu acho um bocado uma falácia. Eu acho que primeiro ganha dinheiro e depois sim aprendes a investir e essas questões. Mas tens de ficar bom em alguma cena, tipo um expert em uma cena qualquer. Pelo menos é o que eu vejo, que têm sucesso que fazem. Percebes? Que têm um sucesso, tipo... percebes? Eu vejo que não é para toda a gente, não é? A cena de queres empreender e ganhar dinheiro e isso tudo, acho que não é para a grande maioria das pessoas. Acho que só uma pequena parte, o 1%, é que tem essa mentalidade de querer aprender, ser empreendedor, criar negócio para conseguir realmente ganhar dinheiro a sério, não é? Porque a maioria nunca vai sair, sejamos sinceros, honestos. A maioria nunca vai sair do emprego normal que tem e a partir daí é gerir as suas coisas à sua medida, de tentar cortar ali, tentar ser aumentado no trabalho, mas nunca vai querer, nem tem a vontade, nem tem o espírito de querer empreender para ganhar dinheiro a sério, não é? Portanto, eu diria que a maior parte das pessoas... Mas mesmo que não sejas empreendedor, ou seja, podes trabalhar para outra pessoa e ganhar muito dinheiro. Se fores o melhor naquela área, te garanto que vais ser... Se fores o melhor engenheiro, te garanto que vais ganhar muito bem. Se fores o melhor, eu vi um gajo há uns dias atrás, no Instagram, que era tipo um gajo que estava a fazer pizzas no Papa John's, não sei se viste a cena da mãe, não, melhor naquela cena, e depois mete-se a expor e não sei o quê, é carismático e quem é que... Se o Papa John's não reconhece aquilo e não paga a sério, te garanto que vem outras empresas e, percebes, é que é tão bom, as pessoas tornam-se tão boas que é inevitável que ou são reconhecidas e são aumentadas e ganham mais, ou então vem a outra pessoa e reconhece o trabalho e vai tirá-lo dali. É, é. Acho que há um problema, é muito, de mentalidade nas pessoas. Eu acredito que toda a gente tem o potencial para... Sim, não tem a vontade para... Pá, eu vejo muito... Mas isso aí vai ser pobre para sempre. Desculpa por lá. É. Pá, eu vejo muito em pessoas que conheço, em amigos meus, que a vida deles é a vida cotidiana, a vida normal, de querer, pá, só ir para o trabalho, que muitas vezes não gostam de ganhar o seu dinheirinho, de ver o Big Brother, ver o futebol, ver... Pronto, e não saem disso, porque pá, é um problema aqui da nossa mentalidade também ibérica, acho eu, é uma mentalidade muito, muito, muito pequena, que queres fazer pouco por ti e pela tua vida. Eu não gosto de ter essa malta muito ao pé de mim. Eu gosto de malta que quer... Sim. Que são ambiciosos, como tu. Malta ambiciosa. Eu acho que eu não gosto de... Porque acho que também é muito egoísta, percebes? Eu acho que é só pensares isso, é que eu acho que é só pensares mesmo no teu umbigo. Porque depois acontece uma cena não familiar, não sei o quê, e tu só ganhaste dinheirinho para o que precisavas. E acontece uma cena não familiar, precisas de pagar a sério e estás um bocado à rasca, não é? E é egoísta, pensares que é tudo girado, só a tua volta, só tu é que importas e só deves ganhar dinheiro para ti. Eu acho que isso é um bocado egoísta, a minha opinião. Depois eu ia-te perguntar assim, se acreditas que é realmente possível todos os portugueses terem liberdade financeira. Eu não acredito que é para todos, precisamente por causa disto estamos a falar, por um problema de vontade, mentalidade. Logística também. Por exemplo, se agora todos fossem livres financeiramentais possíveis, acho que não. Claro que não. Porque se calhar há muitos trabalhos que as pessoas fazem porque têm que fazer, e não porque propriamente é o sonho delas fazer, e que se não houver pessoas a fazê-lo, a sociedade se calhar tem colapso. Ou seja, não é possível logisticamente todos serem. Acho que todos têm o potencial para ser, mas depois não. Exato. Eu acho que em Portugal é difícil muito também por causa dos salários, não é? Cá em Portugal. Eu acho que também por aí é muito difícil muitas pessoas serem livres financeiramente, ou sequer ambicionarem isso. Mas que é possível, é. Só que, pá, têm que ter outra mentalidade. Têm que se calhar ir trabalhar para fora uns tempos, para ganhar dinheiro. Exatamente. Ou empreender, criar um negócio, que também dá. Cá em Portugal é difícil, mas também dá para ganhar dinheiro com um negócio cá. Mas só não podes ser incoerente, concordas? Ou seja, não podes dizer que queres mundos e fundos e, ah, eu mereço descansar o sábado e o domingo, eu mereço sair às seis da tarde, eu mereço estar a perceber, queres, mereces tudo, mas depois, tipo, não queres, não, esquece, estás em competição com outras pessoas, vamos ser aqui um bocado realistas. Mas, tu para estás no 1%, tens que fazer mais do que a maior parte. Ou seja, essa noção que tens direito, não tens direito a nada. Bom, tens aquilo que trabalhas para conseguir, não é? Trabalhas em cima da média. Ganhas em cima da média. Não é garantido, mas a probabilidade de ganhares em cima da média aumenta drasticamente. Sim, sim. Depende também do trabalho que tu fazes. Exatamente, não é garantido. Sim. Mas, concordamos todos que aumenta drasticamente. Sim. Sim, eu vejo, quanto mais eu comecei a trabalhar na minha vida, mais comecei a ganhar dinheiro. Exato. Enquanto que eu tive ainda muitos, três anos a trabalhar em, a fazer dois trabalhos, não, trabalho normal por conta de um trem, depois a trabalhar nos meus projetos, nos meus negócios, era começar às nove da manhã e acabar à meia-noite, uma da manhã. Portanto, enquanto que os meus amigos estavam em festas e estavam em reunidos, em jantares e tudo mais, eu estava em casa porque as coisas tinham de ser feitas. E depois, queres ir de férias, chamas e eles têm que estar a trabalhar e tu... Pronto, exato. E depois consegui ter esta liberdade neste momento, não é? Não é uma liberdade financeira, ainda que tenha, mas é uma liberdade de... Existe uma maior liberdade. Sim. Pode não ser ainda a tua definição de liberdade financeira, mas existe uma maior liberdade sem dúvida do que... É. Sem dúvida. Mas tens sempre que abdicar do presente temporal do futuro. Claro, claro. Não é hipótese, não é hipótese. Não é hipótese, não é hipótese. Se tu preferes... É uma ilusão pensar que podes trabalhar como queres e ter os resultados que queres. Ou seja, tu tens que trabalhar como é requerido para teres aqueles resultados. Na minha opinião, tu queres um resultado, tens que perceber qual é o trabalho necessário para chegar àquele resultado. E não podes dizer, eu vou trabalhar isto e eu quero aquele resultado. Ou seja, são coisas incompatíveis. Sim, só que imagina, as pessoas querem ter uma mansão ou querem ter um carrão, não é? Certo. Pessoas podem fazer a vida delas, mas continuam a ambicionar isso porque há sempre um euro a milhões, há sempre um total load, há sempre uma variável... Uma ilusão. Uma variável ínfima de probabilidade que podem ganhar aquilo, mas que metem ali esperanças todas nessa vida. Mas vai, é uma cena que estávamos a falar, por exemplo, do S&P, que é a única maneira que eles têm aquela. Por isso mesmo, ou gastam e estouram tudo e voltam ao zero, o que acontece? Ou não gastam porque têm medo, porque é a única forma que sabem de ganhar um milhão de euros, ou dez, ou seja o que for, é... é jogar. E até aquilo aconteceu outra vez, meu Deus, não bate certo. É verdade. Muito bem. Olha, existe aqui muita ideia de que quem procura dinheiro apenas está preocupado consigo mesmo e não quer saber da sociedade, o que promove desequilíbrio na sociedade. Achas que isto é verdade ou qual é a tua opinião sobre isto? Por exemplo, as pessoas ligam muito, pronto, a questão do dinheiro, não tem problema nenhum dizer que quer fazer dinheiro e gosto que as pessoas, à minha volta, ganhem montões de dinheiro. Porque quer dizer que elas vão querer continuar a fazer o que estão a fazer, estão motivadas para fazer, estão a ganhar dinheiro, vão fazer mais, com mais qualidade. Mas qual é que é a tua visão relativamente a essa questão de ligar o dinheiro a uma coisa má? Não, eu acho que não se devia ganhar dinheiro. E pá, sim, há muito esse pensamento de escassez, não é, de tabu em relação ao dinheiro. Eu tinha muito esse medo quando comecei a ser riquinho, em falar sobre dinheiro, sobre investimentos. Pá, tinha logo aquela sensação de que a minha família, os meus amigos iam me olhar assim meio de lado, de, epá, isto agora está a falar de investimentos, dessa cena da bolsa, de querer ganhar dinheiro e não sei o quê, de ser rico. De olhar, está assim, com manias, com assim umas manias esquisitas. Pá, e sei que muitos amigos meus, sobretudo ao início, tinham muito, muito essa, essa, essa sensação de que aquilo que eu estava a fazer não era o correto. Só que, pá, aquilo que eu acredito que nós fazemos quando queremos ganhar dinheiro e quando queremos falar sobre dinheiro e explicar como é que funciona o dinheiro e nisso tudo, é agregar valor. Ou seja, quando nós agregamos valor, no meu caso, o que é que eu faço? É ensinar as pessoas a gerir melhor o seu dinheiro, a investir para ter um futuro mais próspero do que o passado que tiveram. Estou a dar valor à sociedade, não é? Estou a acrescentar conhecimento às pessoas para, em vez de ser só eu a saber aquilo, estou a partilhar esse conhecimento com dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas. Portanto, não é só um pensamento egoísta querer ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, obviamente, toda a gente devia ter esse pensamento de querer ganhar dinheiro, mas quero também que todos à minha volta também que querem ganhar dinheiro. Eu fico muito feliz quando vejo que, ao dia de hoje, já, sei lá, 90 e tal por cento dos meus amigos já investem o seu dinheiro. Enquanto quando eu comecei a falar sobre isto, ninguém queria investir. Ninguém pensava. Era impensável, era uma coisa de casino, não fazia sentido. E vejo que agora também já consegui agregar valor aos meus mais próximos, que foi sempre o meu grande objetivo, eram os meus mais próximos. E depois também a todos aqueles que me seguem, a todos os alunos, portanto, quero agregar o valor ao máximo possível à sociedade, ir para as escolas, falar sobre dinheiro nas escolas, para as crianças também crescerem já com essas bases, em vez de cometerem erros e aprenderam com os erros, aprenderam logo no sistema de ensino e, portanto, não acho nada que seja isso. E imagina que se tu não ganhavas dinheiro a fazer isso, fazias? Fazia mesmo, sim. Se ganhasses zero, eu não fazia. Sim, por que custo? Porque é uma coisa que custa. Mas tens de pagar a casa, tens de pagar, percebes? Imagina que só vivias disto. Não sei se é o caso ou não. Mas imagina que só vivias desta questão. Então, se não ganhasses dinheiro, por muito que até quisesses, não é? Acrescentar valor à sociedade, não sei o quê, não podias fazer. Sim. Ou seja, fazer dinheiro é essencial para promovermos com que as pessoas sejam úteis para a sociedade, percebes? Tu ganhas dinheiro e, exatamente, de acordo com o valor que tu acrescentas à sociedade. Se estás a ensinar a pessoa, se estás a acrescentar valor, deves ganhar muito dinheiro para te motivar a fazeres mais. Porque se tu não ganhas nada, mesmo que tu queiras, não vais fazer, meu. Ou seja, tu chega a um ponto e tu dizes, meu, tenho que pagar contas, percebes? Isto não dá. E há uma conotação muito errada das pessoas, não podem ganhar dinheiro, ou têm que fazer tudo. As pessoas têm que ganhar dinheiro, para haver mais, para haver mais. E não é só uma pessoa fazer dinheiro. Dentro desse nicho, por exemplo, de qualquer nicho, até podemos ir para a habitação. As pessoas têm que ganhar dinheiro. E várias pessoas têm que ter a possibilidade de ganhar dinheiro. Se temos um problema de habitação em Portugal, temos que fazer com que investidores ganhem muito dinheiro. Vários investidores ganhem muito dinheiro. Porquê? Vai fazer com que muita gente queira construir, queira, reabilitar casas, seja o que for. Porque vem ali uma oportunidade de ganhar dinheiro e vai aumentar o quê? A oferta. E o que é que vai fazer para a sociedade no geral? Vai baixar. Se tiver a mesma procura, vai baixar o preço. As pessoas têm que ganhar dinheiro, mas há uma conotação tão errada com o dinheiro. A mim faz-me um bocado espécie. É, ainda no outro dia fiz uma live sobre sete formas de ganhar dinheiro na internet. Ou seja, porque eu venho muito em concordância ao que nós estamos aqui a dizer, que é, além de eu querer ensinar as pessoas a gerir o dinheiro, também quero que elas ganhem mais para conseguirem poupar mais e investir mais, porque vai dar mais qualidade de vida e vão conseguir atingir os objetivos mais cedo. E eu fiz essa live precisamente por causa disso. Quis mostrar às pessoas que, através de internet, no seu sofá, no seu escritório, conseguem ganhar montes de dinheiro na internet. Pá, por variedíssimas coisas. Dropshipping, infoprodução, sei lá, vendas de produtos físicos, mas também por meio de internet. Pá, há um montão de hipóteses. As pessoas também têm que abrir os seus horizontes e ter essa vontade e essa disponibilidade de querer ir atrás disso. Infoprodutos, eu acho uma cena brutal, que é, qualquer pessoa imagina, tu hoje, com a internet, mais imagina que tu queres aprender a tocar piano, viola, seja o que for. Talvez tens um gajo que fez um infoproduto a explicar-te o passo a passo disso. E essa pessoa, se não ganhar dinheiro, não vai fazer mal. Percebes? Não vai fazer. Porque tem contas para pagar em casa. Porque o dinheiro funciona, o mundo funciona assim. Tens de ter dinheiro para as coisas. Acho muito importante e acho que os infoprodutos vieram dar aqui uma volta gigante a como é que as coisas são controladas, por assim dizer. E depois também, é assim, as pessoas dizem, ah, mas tu fazes infoprodutos, se ganhaste mesmo dinheiro com isso, não sei o que, estavas a fazer era isso. Meu, tu estás-me a confundir com o professor da escola, quando eu sou o puto diretor da escola, sou o dono da universidade. Percebes? É a grande diferença, tipo, tu não és um professor a ganhar salário. Percebes? Aquilo é, tipo, tu é que criaste a universidade e digeres aquilo tudo. O próprio rendimento que tu tiras dali é grande, meu. Percebes? É, mas tu também tens uma estrutura por trás daquilo. Claro. Mas tal como o dono da universidade tem. Ou seja, tu ganhas também muito, meu. E ainda bem que ganhas, porque vais fazer mais. Vais fazer mais, vais investir na qualidade. Vão começar outras pessoas a fazer, vão ser teus concorrentes. Tu tens de dar ao pedal, mais qualidade, se calhar até competir em termos de preço, é ou não é? Exatamente. E isto faz o quê para a sociedade? Mais qualidade a menor preço. Sim, sim. As pessoas têm que ganhar dinheiro, meu. É isso, é isso. Para ganhar dinheiro. Quando comecei a ter o meu primeiro curso, quando foi as primeiras turmas, eu gravava com uma webcam e um ring light. O meu curso foi inteiramente gravado assim. Exato. Minhas lives e tudo mais. Menos qualidade. Ganhaste dinheiro. Ganhaste dinheiro. Investi em equipamentos, em câmaras, em luzes, em microfone. Se calhar até fizeste mais formação. Mais formação. E contratei mais gente, mais pós-suporto, para dar uma melhor qualidade de aprendizagem aos alunos, tudo mais. Ou seja, é uma cadeia de valor que nós entregamos. Mas é por toda a gente. Exato. Toda a gente é assim. Mesmo a minha equipa de filmagem tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. Os seus vão ganhar dinheiro e não querem fazer isto. Não há podcast. Tem que ganhar dinheiro, irmão. Malta, tem que ganhar dinheiro. Olha, neste momento tu contas com mais de 2 mil alunos. Que é boé. Qual é que é a principal dificuldade quando é que as pessoas chegam até ti, para melhorar a sua situação financeira? Principal dificuldade... Chegam provavelmente assim a uma situação mais delicada. Não? Sim. Mas as pessoas quando chegam a mim já têm algumas bases de gerir as finanças. Portanto, eu falo muito sobre investimentos. Sobre finanças as pessoas também falo, mas é sobretudo sobre investimentos. Portanto, quando chegam até a mim já têm as finanças mais ou menos organizadas. Orientadas. Exatamente. Já têm boas bases. E na área dos investimentos, elas querem comprar o meu curso, querem estar envolvidas comigo porque, epá, ou não fazem a mínima ideia daquilo que estão a fazer e para elas SP500 ou Psi20 ou isso é tudo chinês. Portanto, querem investir mas não fazem ideia de como é que as coisas funcionam e o que é que é as coisas ao certo. Ou então porque têm alguns conhecimentos mas não têm uma estratégia para investir bem. Ou seja, é investir um bocado à toa com base naquilo que vem nos vídeos no YouTube, com base naquilo que um amigo disse que, tipo, a Bitcoin vai explodir e investe na Bitcoin ou, sei lá, dicas que viram em blogs na internet, da Intel vai subir no próximo mês e investam na Intel, que vai ser um bom investimento. Portanto, não têm bases para fazer bons investimentos, percebes? Eu acho que é muito por causa disso que me seguem. É aprender, desculpa, aprender a montar elas próprias as suas bases para investir autonomamente com critério, com boas análises. Acho que é um bocadinho por aí. Não te chegam, tipo, a dizer... Meu, qual é que é o melhor investimento? Há alguns que... Isto é o derrabei, não é? É. Ah pá, mas eu... Diz-me o segredo. Eu nos... No meu conteúdo, no YouTube, no curso, das primeiras coisas que digo logo é sempre. Isto não é recomendação de investimentos. Eu estou a ensinar a pescar e tu próprio é que vais apanhar o peixe. Eu não estou-te a dar o peixe, não é? Cada um deve ter o conhecimento próprio para apanhar o peixe, ir para o alto mar, se for preciso, e saber lá apanhar bom peixe. De acordo com as suas características individuais e de acordo com o seu nível de... Ou seja, conseguir suportar o risco, também a definição de risco das pessoas. Exatamente, sim. Acho que o risco também é um bocadinho mal interpretado. Eu acho que o risco vai se adaptando. Vai se adaptando muito à medida que tu tens mais conhecimento. E é muito psicológico, não é? É muito psicológico, sim. Por exemplo, eu tenho uma noção de risco um bocado diferente. Ou seja, se perder bens materiais, tudo é um bocado indiferente porque continua a andar. Sim, sim. Percebes? Continua a ter mãos, pernas, tipo, estou vivo. Sim. Está tudo bem. O que é que vou perder? Tipo, casa? Ok. É. Sim. Está tudo bem. É, mas tens de saber mais ou menos a tua tolerância. É isso, há pessoas que não têm pensável, tipo, perderem o seu carro, perderem não sei o quê, e eu, a mim, tenho mais facilidade em arriscar porque vejo o que é que eu estou a arriscar, na verdade, bens materiais, um bocado indiferente. Sim, imagina. Eu não sei se tu... Desde que não chegas a um ponto extremo, mas tu percebes a ideia, ou seja, às vezes acumulamos os meus materiais, um monte de carro, não sei o quê, não vou arriscar por causa disto, não vou arriscar por causa daquilo. Não arrisca nada. São coisas que são um bocado... É, e se tens o conhecimento, até podes perder o carro, ou sim, mas sabes, daqui a um mês ou dois, se calhar é pouco tempo, mas daqui a cinco, seis meses, ter outro carro, porque só tens o conhecimento na tua cabeça para ir atrás. Tipo, imagina o Bill Gates, não é? Ele dois para amanhã, aperta tudo. Acho que vai ser pobre, mas tu estás maluco. O Trump, não. Já aconteceu, várias vezes. O Trump, porquê? O conhecimento, não. Já é sempre o conhecimento, é o principal, eu acho. É isso, na minha opinião, que dá a liberdade. É, mas imagina. Percebe-se, vai se mudar ao mesmo. Mas imagina. Eu há, não sei se sabes esta história, mas há uns meses, foi em julho do ano passado, estive para comprar uma casa e acabei por não comprar porque fui burlado na compra. Opa, então. A vendedora estava em pré-insolvência quando assinei o CPCV, ninguém sabia, nem eu, nem a Remax, na altura. Nós não sabíamos e quando chegou a altura de assinar a escritura, não se pôde fazer a escritura porque ela estava nesse estado e depois tem a ver com os protocolos APBs que, como estava em pré-insolvência, o estor de insolvência não deixou o protocolo APB seguir para liquidar o crédito dela e não conseguimos comprar a casa e fomos, pá, perdemos muito dinheiro na altura, perdemos 50 mil euros de entrada, de sinal que tínhamos dado para comprar a casa. Bom, se fez moça, obviamente que fez moça, a nível psicológico sobretudo, nós ficámos muito afetados. Emocionalmente. Emocional, foi muito mau, só que... Mas concordas que me que é irrelevante daqui a 10 anos, não é? Concordo, sim, concordo porque, pá, entretanto já consegui comprar outra casa porque tenho conhecimento para fazer dinheiro, mas também porque na altura tinha um bom pé de meia... História. É, mas tinha um bom pé de meia que me permitiu comprar esta casa, senão estava, sei lá onde, neste momento. Se tivesse o conhecimento, a minha opinião. Sim, sim. Acho que era um bocado igual. Eu tinha aqui uma cena que tu falaste que o que ia para dizer e agora passou-me completamente. O que é que era? Jamada, jamada, jamada apanhar outra vez. E depois eu tinha aqui mais uma perguntinha, uma ou duas perguntinhas para fazer é, por exemplo, sem obviamente dar aqui conceitos financeiros, já falou, mas já falaste aqui em alguns instrumentos financeiros que tu utilizas, quais é que são assim os que tu gostas mais, que vês mais potencial ou que sentes mais, porque normalmente, na minha opinião, nós devemos investir muito naquilo que nós dominamos. Sim. Ou seja, eu não invisto em ações, nada disso, porque é porque não tenho provavelmente conhecimento de investir em imobiliário, porque é onde eu sinto que sou um experto em imobiliário. Ou seja, se eu sei daquilo, é aquilo, não vou voltar a meter os pés em coisas que eu não percebo, pelo menos para já. Quais é que são os teus favoritos? O que é que gostas mais? O que é que sentes mais, se calhar, experta? Sim. É engraçado que eu não percebo muito de imobiliário físico, mas gosto muito dos redes. Eu tenho 35% do meu portfólio em redes, porque aprendi a analisar o negócio dos redes, que é muito imobiliário, só que não tem muitas chatices que o imobiliário físico tem. E gosto muito, e tenho muito capital aplicado em redes. Não tenho tudo, só em redes, porque a nível de rentabilidade não é a melhor coisa do mundo, mas dá-me outras características que eu gosto. Dá-me proteção contra a inflação, que é um negócio que, depois tem a ver com os dividendos que eles pagam, que está associado também aos contratos que fazem. Não, mas são altos, não é? Os dos REITs são muito altos. Mais altos que a média. Sim, sim, há volta dos 6, 7% em média. Depois ainda podes ganhar com a valorização do preço em bolsa. Mas gosto muito dos REITs. Tornei-me, acho que com muito know-how em REITs, mas eu invisto de forma muito equilibrada. Eu, para dar um livro aqui atrás, está aqui este princípio de reidálio, que me foquei muito, e mudou muito a minha estratégia, que foi investir de uma forma muito equilibrada. Ou seja, em mercados de alta, tu beneficiares-te com isso, e em mercados de baixa, tu não seres assim tão prejudicado quanto a média do mercado. Ou seja, porque eu gosto, tipo, de sentir que estou numa crise, pá, e que vejo ali o meu portfólio a cair no máximo de 5, 10%. Por isso é que não investo só em ações, apesar de, teoricamente, investir em ações é o melhor investimento que podes fazer na bolsa, não é? Podia investir só em ações, só que, pá, gosto de dormir descansado, gosto de estar tranquilo, gosto de ter os meus 40% em ações, mas ter ali também 35% em REITs, que me dá mais segurança, me dá mais equilíbrio. Gosto de investir também em obrigações, porque também dá mais segurança nessas alturas de crise, e até há obrigações, depende depois da política monetária, obrigações que se podem mais beneficiar de juros altos do Banco Central e outras que se podem beneficiar mais de juros baixos, também gosto de ir intercalando o meu investimento em obrigações de acordo com a política monetária, mas gosto muito de investir de forma equilibrada. Tornei-me, acho eu... De proteger mesmo o capital para garantir quase que não... Perder não vai, ou seja, é diversificar de tal maneira que perder não vai, não é? Isso eu concordo numa fase de investimento, ou seja... garantir que não se perdemos para a inflação e tudo mais, acho que sim. Mas não é só perder, é... Eu sei que, da forma como invisto, tenho boas rentabilidades a longo prazo, e sei que em períodos de crise eu não vou ser muito abalado com isso, mas claro, sempre com rendimento acima da inflação, se não vale a pena investir. Se não, não vale a pena investir, exatamente. E por exemplo, para investir eu concordo a 100%, mas por exemplo, para alguém que quer criar uma fonte de rendimento principal ativa, vamos chamar isto se calhar de fonte passiva, por assim dizer, e vamos, temos que ter uma fonte de rendimento ativa. Pá, achas que faz sentido diversificar aí? Se quer, ou seja, se ela quer... Ou seja, onde tu vais ganhar o teu bolo maior de dinheiro, não é? Achas que faz sentido diversificar? Por exemplo, eu acho, se calhar, eu dizendo, se calhar facilita, ou seja, eu acho que quando estás a querer tornar-te um expert em alguma coisa, tu não consegues tornar-te em 10 coisas diferentes um expert, não é? Portanto, tu tens de focar para ganhar dinheiro a sério, tens de ser um expert, tens de focar numa coisa e ser, tipo, extremamente bom, tipo, melhor, ou ambicionar-te melhor naquela área, porque senão não vais, se dividires a tua atenção durante 10, não é? Concordas comigo, tipo, nem tu não consegues, tipo, porque vais estar a competir com outra pessoa que vai estar a 100% numa cena, não é? Achas que, ou achas que diversificar faz sentido aí, eu acho que, tipo, pronto, não faz, ativo, foco numa cena a 100% para te tornar-te o melhor possível, e no passivo sim, para proteger o capital, ajudar aquilo, as rentabilidades, sejam como tu estás a dizer acima da inflação e consigues realmente, é, dinheiro e garantir que não perdes quando, com as refletuações do mercado, mas, numa fase, tipo, de tornar-te um rendimento ativo, bom, tem que estar focado, eu acho, tipo, numa cena só, eu vejo a malta, tipo, a misturar às vezes, sabes por que é que eu queria trazer este ponto? Mistura, tipo, a diversificação para não perder capital, com o rendimento ativo e diversificamos, eu agora sou, sei lá, eu agora sou vendedor de carros, mas também aos fins de semana sou intermediário de crédito e depois também sou, tipo, bartender e também sou, não sei o quê, estás a ver, e estou a diversificar o meu rendimento, não estás a nada, tipo, sabes, são coisas diferentes, eu acho que é bom trazer este ponto, não sei se concordo. Concordo, é absoluto, sim, quando queremos ganhar dinheiro, temos que aprender e temos de ser os melhores na área que nós queremos, que nós queremos especializar, que queremos dominar, sim, se não, se queremos ficar na média também vamos ganhar dinheiro, mas se calhar vamos ganhar o mesmo que a média está a ganhar, não é, portanto, se nós queremos ganhar mais que a média temos que especializar mais nessa área e especializar ainda mais do que a maior parte das pessoas especializou, e isso também envolve muito tempo para ganhar esse conhecimento, ir aos eventos que nós estávamos a falar, ir a jantar, ir a fazer networking e tudo mais, que isso envolve tempo, mas concordo contigo, Steve Jobs especializou-se numa coisa, o Mark Zuckerberg também, o Bill Gates. Jeff Bezos construiu uma Amazon, não foi? Jeff Bezos. 30 cenas diferentes. Só o Musk é que diversificou um bocadinho. Mas ele estava focado a 100% no Paypal no início. Exato, exato, exato. Tipo, como é que tu vais dizer que diversificou? Tipo, ele construiu uma cena gigante. Ficou rico com isso. Depois vendeu, estás a ver? Depois, tipo, tinha o conhecimento para abrir várias empresas e tudo mais, mas foi tipo, a contratar pessoas e, ou seja, era uma cena, eu acho que é diferente, eu acho que a malta mistura um bocadinho. É, é. Muito bem, olha, eu tinha aqui, nós fomos tocando em vários pontos que eu tinha aqui de perguntas e fui saltando e fomos aqui saltando de um lado para o outro, mas acho que foi muito fixe, meu. Pois tu tinha aqui uma última que é, olha o impacto que achas que toda a nova tecnologia e a inteligência artificial terão no futuro das pessoas em relação à sua liberdade financeira. Tocámos um bocadinho, mas podemos terminar aqui com esta, ou seja, uma perspectiva mais de futuro. Como é que tu vês, tipo, aqui para a frente essa questão? Bem, eu vejo o futuro muito aquilo que nós estávamos a falar há pouco. Eu acho que, pá, nos próximos 20, 30 anos vai ser o que nós estamos a fazer hoje. Acho que, em realidade, vai-se adaptar à inteligência artificial, acho que muitos empregos vão terminar, acho que as pessoas têm que ganhar o tal know-how para mudar de função, mudar de emprego, para se adaptar à mudança. Tem que ser adaptáveis, não podem estar a pensar que vão ter aquele emprego a vida toda. Acho que é uma ilusão. Sim, imagine alguém que hoje faz sapatos, que está na produção de sapatos. Se calhar daqui a um ano já esses empregos não vão ser precisos. Aí a pessoa vai ficar chateada de, pá, agora perdi o emprego, o que é que eu vou fazer? Vais aprender, vais ganhar esse know-how para aprenderes outra coisa. Se calhar vais aprender o know-how para mexer naquela máquina, naquele robô, naquele código que está ali por trás, para fazer esse sapato. Ou seja, tu não vais fazer, mas vais ensinar a máquina a fazer o sapato. Exato. Acho que a malta tem que se adaptar, é exatamente o que estás a dizer. Tem que se adaptar. E a malta quer tudo muito estável, muito... Meu, mas o mundo real não funciona assim. Tu tens que estar... Percebes? Porque senão vem uma mudançazinha e tu já foste. Sim, sim. E ficas descalço. E é para o teu bem que tu deves ser adaptável. Não é tipo... Percebes? É o mundo real, tu não consegues... Tu estás a... É o mundo como ele é, não podes mudá-lo. Tens que adaptar ao mundo real, eu acho. Sim, sim, sim. Porque não é tudo sobre ti, é sobre o que estás a passar à tua volta. Exato. E tu querias, não, eu quero é trabalhar às oito horas, ou oito horas por dia, ir ao fim de semana, não sei o quê. Mas tu não desenvolves alguma skill, se tu não ficas melhor, um bocadinho, vai chegar um dia em que vai mudar o teu emprego, o teu trabalho, o que tu estás a fazer, vai mudar. Para qualquer área, eu acho. Todas mudam constantemente. Imagina. E tu se não tens desenvolvido nada, se não continuaste a evoluir, depois não te admires, eu acho. É. Um bocado. Mas até nós, nós somos produtores de conteúdo, não é? Também nisto que fazemos. Se calhar daqui a cinco anos já nem sequer precisamos estar aqui. Exato. E não, eu na cena das casas. Também. Eu no outro dia vi uma casa a ser construída, acho que foi em Portugal, em dezoito horas. Uma que... Tinha-lhe, tipo... Sim. Impressão 3D, não? Uma cena assim qualquer. Então? A partir do momento em que consegues ter isso, tens noção da quantidade de casas que poderás fazer numa cena dessas. Depois depende dos materiais e disso tudo. Exato, mas é um processo. Eu acho que mais tarde ou mais cedo vai ser uma cena assim. A construção vai deixar de ser um problema porque vêm essas tecnologias todas que constroem casas de qualidade em questões de horas e a partir daí todos têm habitação. Sim, sim, sim. Exato. E o meu trabalho se calhar fica obsoleto. Mas vais aprender outra coisa. Exato. Mas tem que estar constantemente. Eu não posso é crer que isto nunca mude de nada. É que fique tudo igual. Acho que é um bocado, tipo, da minha parte seria um bocado... É ilusão, não é? Eu acho. Mas eu vejo o futuro muito à base da tecnologia. Vejo muito as criptomoedas a serem cada vez mais usadas no público em geral. Acho que vai ser... Vamos começar a negociar mais de forma digital. Até pode ser, como eles falam, o Banco Central Europeu, nos... Como é que se chama? Naquela moeda, no euro digital que eles querem implementar. Mas já é uma espécie de criptomoeda. Só que do... Da zona euro, controlada pelos bancos centrais. Acho que isso vai existir. Acho que o dinheiro físico vai deixar de existir. Infelizmente, acho que vai haver muitos problemas. Mas vai haver muitos problemas depois com isso. A nível social vai ser muito complicado. Acho que... A inteligência artificial vai revolucionar o mundo. Acredito que vai ser uma revolução ainda maior do que a revolução industrial. Acho que vai... Daqui a 30 anos, nós não vamos... Vamos olhar para trás e vamos ver a nossa sociedade hoje como algo pré-histórica, entre aspas. E se nós há 30 anos, pensas a mesma cena, é enorme. Mas acho que não é assim que... Se calhar não vai ser um impacto tão grande, não é? Sim, sim. Acho que não vai ser tão grande como daqui nos próximos 30 anos. E acho que vamos viver numa espécie de comunismo daqui a algumas dezenas de anos. Acho que sim. Vai ser complicado em alguns aspectos, mas noutros resolve muitos problemas da sociedade. Sobretudo a nível social vai resolver muitos problemas. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver. Esperem para o próximo episódio. Muito bem, Pedro. Olha, muito obrigado mesmo por vocês receberem. Obrigado por isso. Foi fantástico estar aqui contigo. Exatamente. E vemos-nos numa próxima. Obrigado, malta. Um abraço.